Neste espaço passarão a funcionar as diversas associações que lidam com questões da inclusão social e de pessoas com deficiência. Ao presidir a cerimónia da inauguração, a ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, realçou o fato de que este passo irá permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos seus direitos, nomeadamente a serviços básicos, e sublinha ainda os elementos fundamentais que irão funcionar nesta infraestrutura. Que é o acesso aos cuidados, portanto, aos cuidados que uma pessoa necessita no cotidiano, e nós temos aqui um centro de cuidados, e a outra parte que é a parte do acesso a cuidados especiais na área da saúde, porque temos o centro aqui de reabilitação, portanto, são os dois grandes elementos do que chamamos aqui o centro de cuidados. Depois também temos um outro elemento que é importantíssimo, que é o fortalecimento, o reforço das organizações que intervêm nesta área, e para isso nós estamos disponibilizando, portanto, todo este espaço, onde essas associações vão funcionar. Ou seja, elas vão ter um front office único, uma frente única de atendimento, e todas terão espaços de atendimento e de funcionamento. A ministra afirma ainda que a disponibilização deste espaço para o funcionamento das associações irá permitir que as mesmas fortaleçam suas capacidades institucionais e reforcem suas prestações de serviço. Primeiro porque vão agir em conjunto, e isto é muitíssimo importante. Mas segundo porque, digamos, têm garantido o espaço para funcionar. Neste momento, às vezes elas funcionam em espaços precários, com rendas elevadíssimas, e, portanto, vai também permitir libertar parte dos recursos para, digamos, reforçar realmente a prestação de serviços. Para a presidente da Associação Colmeia, esta é uma estrutura que irá dar resposta às necessidades de famílias com crianças que precisam de cuidados especiais. Segundo a mesma, cabe agora às associações criar condições para estarem ao nível do espaço. Vamos também trabalhar, é para ver especialistas, não é? Que especialistas e materiais adaptados e aptos para dar resposta a este nível, não é? Portanto, para a Colmeia e para as outras associações que trabalham nesse ramo, é uma prenda de Natal e é uma resposta para as famílias, por isso é uma satisfação enorme ter uma estrutura deste nível. Em estimativa, o novo Centro de Cuidados e Reabilitação irá acolher cerca de 30 crianças dos 0 aos 6 anos nas suas 9 salas de atendimento. Um projeto que conte com a parceria da Câmara Municipal da Praia, a Federação Cabo-Verdiana das Associações de Pessoas com Deficiência e a Unicef.